Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra e Célia Godói Coragem A verdadeira coragem é demonstrada no enfrentamento da vida. É no seu dia a dia, nas dores morais, que se vê a valentia. Porém, há coragem e temeridade. Uma mansa, mas firme, outra frívola e inconsequente. Coragem é o impulso que nos leva a agir e não a reagir. Por fim, coragem é saber agradecer, ao invés de blasfemar. Coragem é resistir ao tempo, sem perder o fôlego. Coragem é dizer, eu posso, pois em mim mora Deus. Boa tarde a todos. E o nosso boa tarde vai para todos vocês que nos acompanham aqui pelas ondas da 1000% Você que vai falar conosco pelo WhatsApp, você que vai estar ao nosso lado sempre durante esta tarde. Nós estamos lembrando a você que hoje é o dia. E que dia é hoje? Hoje é dia 28 de setembro. O dia em que nós nos comprometemos de fazer de você, ouvinte e amigo, Um dos nossos convidados para esta parceria Rádio Rio de Janeiro, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro Para o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 150 anos de lançamento da Gênesis E você que nos telefonou, nós estamos aqui com as ligações que foram feitas Desde o dia 10 do 8 Só para vocês saberem que nós guardamos todas as ligações Daqui a pouquinho nós vamos fazer o sorteio Do pessoal do clube e da fraternidade Porque para quem é do clube, obviamente não há mais tempo Para se cadastrar para o sorteio Mas para você que nos acompanha pelo telefone pela 1400 Ainda dá tempo Liga lá para a Sheilinha Dá o seu nome Diz que você quer participar do congresso E aí quem sabe Não será você o nosso convidado da tarde de hoje Para estar conosco no 5º Congresso Espírita Mas tem também sorteio de brindes, é claro Daqui a pouco nós vamos anunciar Quais são os brindes pelo telefone, pelo WhatsApp e pelo Facebook Por hora, enquanto nós estamos aqui nos acomodando Nos organizando para fazer os nossos sorteios Nós queremos lembrar Estamos nos últimos dias do mês de setembro Não estamos encerrando a campanha do setembro amarelo não Porque essa campanha pela vida de prevenção ao suicídio Ela é anual, constante, ininterrupta Nós vamos sempre lutar pela vida Mas nós dedicamos o mês inteiro O mundo dedicou o mês de setembro A fazer esta campanha E para que nós terminemos Terminemos esse mês Com aquela tranquilidade Que estamos fazendo aquilo que é preciso Para que a vida vença sempre Viver É a melhor opção Na voz de Carlinhos Conceição Ninguém vem ao mundo passear Não, não há regime de exceção Certamente encarnar tem lugar e razão O acaso é zero acrescentado a essa equação O acaso é zero acrescentado a essa equação Nesse corpo onde você está Você não imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Ninguém foge da responsa Ante a ilusão Que andou submetendo o próprio coração Concebemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos Nos suicidamos Meu Deus que perigo Viver É a melhor opção Somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração Amigo tenha fé Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção E se algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Não vou pagar pra ver O preço deste engano Pois morrendo irei viver Encarnado neste corpo onde você está Você nem imagina o trabalhão Os rascunhos e mapas A preparação E arrogantemente você diz Não acredito não E arrogantemente a gente diz Não acredito não Concebemos na ilusão da morte Tenebroso e capital castigo E aí matamos Nos suicidamos Meu Deus que perigo Viver É a melhor opção Somos todos aprendizes Não se turbe o vosso coração Amigo tenha fé Não se entregue não Vida depois da vida Questão de dimensão Viver É a melhor opção Esse algo na canção te toca Cante comigo esse refrão Sei que sou imortal Pois é Vamos fazer coro com a voz de Carlinhos Conceição Agradecer a esse rostinol do movimento espírita Porque viver ainda é a melhor opção Não importa as circunstâncias da vida Mas você que vai conversar conosco pelo telefone Na tarde de hoje Aqueles que disserem que querem participar Do sorteio pro congresso Serão colocados à parte E os demais Concorrem na tarde de hoje A um CD muito bonito do Ricardo Melo Quem não conhece Pílulas do Evangelho Como se libertar da ansiedade Pra você que vai falar conosco pelo zap Nós temos casos e não há casos Do Valdemir Cruz Que acabou de sair dos nossos microfones Que ouve você Que responde você E tem aqui nesse livro Casos lindíssimos Que vale a pena ler E pra você que vai conversar conosco pelo facebook Roçando Klinja Escreve Help Me eduque Tudo que nós estamos precisando nos dias de hoje Mas O nosso programa é feito Para atender aos nossos convidados Para atender aos nossos ouvintes E os convidados da tarde de hoje Que aqui estão conosco São duas pessoas Que vieram lá de São Gonçalo Do Grupo Espírita de Evangelização em Sacramento E aí a gente abre um parêntese aqui Vai dizer que Sacramento É o nome de um bairro Em São Gonçalo Que falou em Sacramento Algumas pessoas daqui logo pensaram em Minas Mas não é E são pessoas maravilhosas Pessoas que estiveram conosco No Feirão Pro Remanto Fraterno Que vão estar conosco no Feirão Pro Rádio Rio de Janeiro Que estão aí usando as mãos para ajudar Maria Inês Francisca Maria Inês Francisca Alves É a presidente da instituição E trouxe quem com você, Maria Inês? Eu trouxe o Valmir Reis das Neves Que é o meu esposo Nós somos do Grupo de Evangelização Espírita em Sacramento E estamos gratos pelo convite Queremos agradecer a todos que nos auxiliam Todos que chegaram até aqui conosco E para a gente a palavra hoje é gratidão De poder estar aqui divulgando essa tarefa de evangelização Que nós somos a casa que evangelizamos pais e filhos A gente evangeliza crianças e adultos Ainda estamos precisando de muitos trabalhadores Porque a tarefa é árdua, né? Todos sabem Mas estamos felizes pelo resultado Por tudo que está acontecendo E com certeza precisamos de ajuda Sempre muita ajuda Porque essa tarefa é gratificante Mas o trabalho continua, né, meus irmãos? E pedimos que quem quiser colaborar conosco Quem puder nos ajudar Estamos deixando o nosso telefone No nosso endereço Ah, no serviço nós vamos passar Todas as informações Mas você falou aí no seu esposo Mas você não o apresentou Por favor O nosso boa tarde Pode falar no microfone Boa tarde Eu chamo Valmir Reis das Neves Sou também do Grupo Espírita de Evangelização em Sacramento Estou aqui para divulgar nosso trabalho É um trabalho, como a Maria já falou, né? É um trabalho que nós evangelizamos Evangelizamos crianças e adultos e adolescentes, é claro E nós estamos precisando realmente de mais evangelizadores De colaboradores aí Eu fiquei encantada Quando, né, lá em cima o Cristiano falou Que eram vocês Eu fiquei muito feliz Porque eu estive com a filha de vocês, né, no feirão passado É a Patrícia E a gente sente o amor, sabe? O amor exala de vocês A dedicação, o carinho Então, realmente, sejam bem-vindos à nossa rádio Obrigado, obrigado E aí, só para os nossos ouvintes conhecerem um pouquinho mais do Grupo Espírita de Evangelização em Sacramento Quando foi que essa casa foi criada? E confirma para nós o endereço A gente fica na Rua Libano Feira Porto 526 em Sacramento São Gonçalo E nossa casa foi criada na nossa casa, né? Começou na minha casa mesmo Em 2012 Começamos com a evangelização de crianças e adultos Com um grupo de trabalhadores Que a gente fazia um trabalho com irmão em situação de rua E tivemos essa intuição de começar a evangelizar E agora a gente tem um ano na nossa sede Que conseguimos, com muito trabalho, né, construir E estamos já há um ano Foi inaugurado em 2017 Fez um ano em março de 2018 Então a sede fica na Rua Libano Ferreira Porto, número 526 em São Gonçalo 526 inclusive é o número de um ônibus, né? Passa lá por acaso o 526 É o 549 É o 549 que passa lá, né? Então, isso nós fizemos questão de perguntar Qual foi a data de fundação da casa Porque o feirão é uma caixinha de surpresas Nós encontramos lá casas Que tem anos e anos de estrada Encontramos casas jovens como essa De 2012 para 2018 são seis anos E no entanto já é uma casa Que está em plena atividade dentro do movimento E fazendo aquilo que a doutrina nos pede Que é fazer movimento espírita Que é trabalhar em prol das outras instituições Porque essas instituições que são beneficiadas Na realidade, quando uma casa vai lá trabalhar Para outra instituição Vai ajudar aquela instituição a ajudar Isso Então é uma cadeia É uma cadeia São elos de uma corrente que vai se multiplicando E nós ficamos muito felizes Quando nós encontramos dentro desses eventos Casas jovens assim como a casa de vocês Mas diz aí para nós, Marinês Quais são as atividades que a casa tem hoje? Olha, a gente tem oficinas, né? As segundas Que é oficina de acordo com a aptidão Porque a gente deixa a critério mais deles escolherem O que a gente quer passar nesse dia E na quarta-feira a gente tem Uma oficina de panificação Às sextas a gente prepara E na quarta também tem a limpeza da casa E a oficina de panificação E na sexta a gente faz a preparação dos alimentos para o sábado E o sábado, né? Pela manhã, às nove horas Oito e meia, nove horas A gente começa a atender Nove e meia a gente faz a prece inicial, conjunta E às nove e quarenta e cinco A gente começa a evangelização Que vai até onze e quinze E nesse período e nesse horário A gente faz distribuição do almoço Que é para todos, né? Então na casa, na verdade é a casa Segunda-feira Tem oficinas às treze e trinta Mas eu vi aqui também Aqui na nossa colinha Que tem um grupo de estudo do livro Livro Pão Nosso E como é o acesso das pessoas Que estiverem interessadas a esse grupo de estudo? Olha, podem chegar e se informarem melhor Ela me disse, Cláudia Que esse estudo do Pão Nosso Estávamos conversando lá fora Ele é feito principalmente com as mães Das crianças, dos jovens Foi um meio amoroso Valoroso e sutil que ela encontrou De chegar até essas mães E ela estava contando que os resultados Nos lares e até mesmo com as pessoas É valoroso É muito bom Então a casa começa na segunda-feira Com o livro O estudo do livro Pão Nosso Às treze e trinta Logo depois do estudo Tem as oficinas São as oficinas motivacionais Que é ter artesanato, culinária e outros Na quarta-feira Tem a oficina de panificação e limpeza da casa Como a Marinete falou Na sexta-feira tem um outro estudo Não é, Marinete? Qual o livro? O livro Vida Feliz A gente faz o A gente sempre comenta sobre o O livro de página Ainda mais a mensagem É muito gratificante Dá para a gente trabalhar bem Então, na sexta tem a leitura do livro Vida Feliz Depois da leitura do estudo do livro Tem a preparação dos alimentos Que vão ter servido no sábado E nós estamos entrando nesses detalhes Para você que mora aí em Sacramento Ou em algum outro bairro próximo E que esteja interessado Então nós estamos dizendo para você Que a casa tem atividades Na segunda, na quarta, na sexta E também no sábado Mas antes de nós continuarmos a falar Que sobre esta casa Grupo Espírita de Evangelização em Sacramento A gente precisa cumprir aqui Essas ações aqui Que hoje estão enormes Então eu vou pedir para a Célia Ler rapidamente, Célia O primeiro nome Das pessoas que estão na lista De participantes do Clube da Fraternidade E que estão concorrendo neste instante A um passaporte para o 5º Congresso Espírita Do Estado do Rio de Janeiro Então nós temos a Norma Lúcia Ferreira Moraes A Lucília Francisca de Lima A Leonora da Silva O Rodrigo Carvalho Couto A Hilda Santana Eliezer Vera Lúcia Parrini Ferreira Roberto Pires Ferreira Sérgio Pacheco de Souza Maria de Fátima Estevam Maria Leonor Barbosa de Souza Hilda Barcelos Revoredo Maria Lúcia Ribeiro José Veríssimo da Silva Lucimar da Silva Nascimento Rejane Rodrigues Pereira Gribelda Vinhático O Jesse Regis Fonseca A Glória Regina Rodrigues Piraciaba E o Antônio Xavier de Farias Então agora o nosso convidado Nosso companheiro vai escolher aqui um número Para que nós possamos registrar Quem é o feliz ganhador do primeiro passaporte da tarde de hoje Então Valmir, do número 1 ao número 19 Um número por favor Número 15 Rejane Rodrigues Pereira Cláudia Rejane Rodrigues Pereira Você é a feliz ganhadora pelo Clube da Fraternidade Um presente maravilhoso Desse presentaço que é um passaporte para dia 12, 13 e 14 de outubro Lá no espaço onde vai acontecer O espaço Sul América Onde vai acontecer o 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro E se você estiver nos ouvindo Tiver um tempinho, Rejane Nós estamos aqui com o número do seu CPF O seu cadastro está ativo Nós estamos Só não temos o seu telefone Então se você puder Por favor Entre em contato com o 3386 1400 Para você poder conversar com a Sheila E nós vamos já explicando aqui para você Mas a Sheila vai te explicar também Que munida do seu documento de identidade Um documento com foto Que pode ser carteira de identidade Pode ser carteira militar Pode ser a carteira de motorista Você vai comparecer ao Congresso Lá tem a atividade do Fale Conosco São as pessoas da recepção Que vão estar com o seu nome E o seu passaporte Um presente para você estar conosco Nesse 5º Congresso Espírita do Estado do Rio de Janeiro 150 anos Da Gênesis Se você ficar com dúvida É só ligar Que nós vamos esclarecer você direitinho Mas você é a ganhadora Na tarde de hoje Desse passaporte maravilhoso E vai valer a pena ir até lá Você pode ter certeza Mas voltando aqui Que a gente frequenta a casa espírita É a Sociedade Espírita de Anjos de Anjos No Laranjal E foi de lá que surgiu o GES Então a gente agradece muito E ele incentiva muito a gente A participar dessas feiras Pois é, e vale a pena É gratificante o momento Então, você também falou Do trabalho com as mães E as crianças bem pequenininhas Há também um trabalho de evangelização com elas? A gente No momento Só tem o maternal As crianças bem pequenininhas Ficam com a mãe Assistindo o ERG com a gente Sim E o maternal É a criança de 1 até 3 anos Quando você disse Assistindo o ERG Então vocês também têm O estudo sistematizado da doutrina O que é muito importante, né? Sim Que bom Muito bem, amigos Eu sei que hoje Está todo mundo com o coração Batendo bem acelerado Imagina Você estar lá Nesse congresso conosco Você poder participar Dessa festa Do movimento espírita A gente fala uma festa Porque vai ser isso O que vai acontecer Os palestrantes são maravilhosos As atividades estão assim Impar Uma festa não só aqui, né? Pois é Como nunca se viu No movimento espírita Então A todos vocês Que já compraram Seus passaportes Nós esperamos ver todos lá E a você Essa feliz ganhadora Participante do Clube da Fraternidade É quem nós agradecemos Uma vez que é graças Ao Clube da Fraternidade E esse programa Nesse momento está no ar A nossa querida Rejane Rodrigues Pereira Faz contato conosco Para a gente poder conversar Sobre esse prêmio maravilhoso Que você acabou de receber E nós vamos para um pequeno Intervalo comercial E nós voltamos já já Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra E Célia Godói Graças a você Como membro do Clube da Fraternidade Sendo este elo forte Este programa Está sendo transmitido Pelas ondas amigas Da sua Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor Reserve na sua agenda O dia 11 de novembro Vem aí o segundo Feirão Funtarço Rádio Rio de Janeiro Em Niterói No bairro de Santa Rosa Pé Pequeno No colégio Centrinho Teremos várias atrações artísticas Cantores, corais, músicos Entre outros artistas Os autores de Jauma Santos Marcos de Mário Entre outros Vão participar do nosso Café Literário Teremos várias barracas Com CDs Lanches artesanados Almoço E várias delícias gastronômicas Dia 11 de novembro Prepare-se e divulgue Se a sua casa espírita Deseja colocar barracas Entre em contato Pelos telefones 2601-3296 2620-7566 Ou por e-mail Sejaeditora ArrobaGmail.com Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de setembro Pôs escolhas da doutrina espírita Saiba mais sobre a construção do destino Jesus e a mulher adúltera E as penas futuras Essas e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721-2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspírita.org.br Olha aí Quem vai querer? Quem quer comprar meu apoio? Eu quero, excelentíssimo Tenho aqui um cargo público Dá pra desviar a verba De umas 15 licitações O cargo está bom pra mim Mas não quer levar minha bancada toda? Aí, além disso, eu quero um ministério Guilherme Boulos, 50 Chega da política do toma lá, dá cá Eu sou candidato Pra enfrentar esse sistema Se você quer ver Pela primeira vez o PMDB na oposição Vote 50 Vote Boulos presidente 50 de ponta a ponta Por 16 anos Eu e Eduardo Trabalhamos no Senado Federal Eduardo me ajudou Na lei do Taxi.rio Que está fazendo uma revolução Para os taxistas Ele também nos ajudou Na lei do cimento social Na lei do mototáxi Enfim Nós fizemos um bom trabalho No Senado Federal E time que está vencendo A gente não muda Eduardo é Crivella Crivella é Eduardo Para senador São duas vagas Vote 100 Vote Eduardo Lopes Muito obrigado Se votar Bolsonaro Elege o PT Nessa eleição Tem uma pegadinha Se votar Bolsonaro Da PT Que armadilha Eu na pesquisa Que confusão Se votar Bolsonaro Vem PT do Petrolão Se votar Bolsonaro Quem pede é você Coligação para unir o Brasil PSDB PP PP PSDB Solidariedade PRB DEM PPS PR Tem muita gente votando contra Uns votam no Bolsonaro Porque são contra o PT Outros votam no PT Porque são contra o Bolsonaro No fundo Você sabe como tudo isso Acaba no Brasil Vai dar ruim E quando dá ruim Quem os políticos Chamam para resolver? Pois é Meireles O único que já fez o Brasil Crescer por oito anos Segui-los E criou dez milhões De empregos Chamam Meireles agora E não se lamente depois Vote quinze Vote Meireles presidente Coligação Essa é a solução MDB-PH Você ouviu o que o Álvaro Dias Disse ao povo Nas ruas de Curitiba? O Brasil não pode aceitar O lançamento De uma candidatura A presidência Na porta da penitenciária Ser comandado Por organizações criminosas Os políticos da Lava Jato Não tem coragem De andar ao nosso lado Porque ao nosso lado Só andam as pessoas de bem As pessoas dignas Vote dezenove Álvaro Dias presidente Vice Paulo Rabeu Em dois mil e oito Eduardo prometeu O programa de saúde da família É realizado com dinheiro Do governo federal Mas é administrado Pelo prefeito Eu vou fazer o saúde da família Funcionar de verdade Aqui no Rio Prometeu e cumpriu Ampliou em vinte vezes A cobertura da saúde Básica da capital Agora vai fazer ainda mais Em parceria com os municípios Vai ampliar o atendimento Preventivo das famílias Em todo o estado E você sabe Quando Eduardo promete Ele cumpre Eduardo Paes Governador Vinte e cinco Os animais fazem parte Da vida da gente César Maia Sempre trabalhou Para defendê-los Quando fui prefeito do Rio Criei a primeira Secretaria de Promoção E Defesa dos Animais Do Brasil Clínicas de Assistência Especializada E muito foi feito No Senado Vou trabalhar por leis Que proteja os animais Em qualquer situação O meu trabalho Em favor dos animais Vem de longe E peço o seu voto Para como senador Continuar essa luta Vote senador César Maia Dois cinco cinco 14 horas e vinte e oito minutos Você está ouvindo Movimento Espírita em Foco Apresentação Cláudia Dutra E Célia Godói Agenda do Movimento Espírita Pois é E a nossa agenda hoje Vai dar um destaque especial Para você que mora aí em Niterói Ou aí por perto É a noite dançante Da Casa Maria de Magdala Vai acontecer lá no Clube Naval Charitas Das vinte às vinte e quatro horas Com música ao vivo Que fica ao encargo Da Débora Ogeda E da Andrea Beat Além de um DJ Quer ajudar a Casa Maria de Magdala? Vai lá Vai ser uma noite gostosa Você vai poder dançar Se divertir Encontrar amigos E ajudar esta casa maravilhosa Que aliás foi a inspiradora Do já citado feirão Que nós falamos aqui agora há pouco E é uma casa que representa Não só a cidade de Niterói Mas representa o movimento espírita Desenvolvendo uma atividade De acolhimento Aos portadores da AIDS Aos seus familiares As crianças ali da redondeza Do bairro onde fica Enfim Faz um trabalho extraordinário Você quer conhecer? Entra no site Clica lá Vai no Google Clica Casa Maria de Magdala E você vai se encantar Com as atividades Que essa casa desenvolve Uma casa de amor Uma casa de amor Como disse Célia Durante o decorrer Das primeiras semanas Do mês de outubro Nós temos no dia 6 do 10 Lá no Salão Nobre Do Clube Canto do Rio Vocês vão perguntar Mas por que tanta festa? Por que as pessoas Precisam de um momento De relaxamento Um momento em que Elas podem Ficar mais à vontade Brincar Conversar Sempre à luz Da doutrina espírita Lembrando Que no dia 6 do 10 Das 17 às 21 horas Lá no Salão Nobre Do Clube Canto do Rio O IABM convida Para o seu segundo flashback É gostoso A Célia está rindo Porque o primeiro Foi realmente ótimo A Simone Santó O Vini E a banda que o acompanha Fazem uma noite gostosa Tranquilo É uma festa Que não tem bebida alcoólica Não tem bar Não tem bebida alcoólica É uma festa Que você se diverte E que ajuda O Instituto Espírita Bezerra de Menezes A manter A sua obra social Que é uma obra De atendimento A crianças e famílias Que já tem Mais de 40 anos Atuando em Niterói O próprio IABM É uma casa centenária Mas lá que vão Mais de 100 anos De atividade Então para você Que mora em Niterói Agenda aí Dia 6 do 10 Segundo flashback Promovido pelo IABM Não dá para perder E aí vai agora Que um convite Para estudo O nosso companheiro André Monteiro André Monteiro Que você conhece Aqui da Rádio Rio de Janeiro Convida Para que você Vá No dia 21 do 10 A Doutrina Espírita Como Revelação É o título da palestra O local Tabernáculo Espírita Paulo e Estevam Que fica na rua Juvencio de Menezes Número 578 Em Cordovil Então você quer assistir Uma boa palestra Agenda aí E vai Porque vale a pena Nós estávamos aqui Conversando Que a tarde Está super agitada Nós temos aqui Um bolo De telefonemas De pessoas Que desde Do dia 10 do 8 Quando nós dissemos Que era para começar As ligações Entraram em contato Conosco Para pelo telefone Ser o feliz Ganhador Do segundo Convite Ou seja Do segundo passaporte Para o quinto congresso Então eu vou falar Aqui rapidinho E vou colocar aqui Na frente da nossa Companheira Da Maria Inês Virado de cabeça Para baixo Os nomes Para que a gente Possa escolher Pelo telefone Quem vai estar conosco Então Ieda Freitas Lá de Padre Miguel João Constâncio De Anchieta Andréa da Silva Veiga Da Vila da Penha Ana Paula dos Santos De bom sucesso Ana Paula Anotou aqui Seu nome Duas vezes Deixa eu tirar aqui William Tavares Esteves Lá de Irajá Ailda Santana Eliezer Do Engenho Novo O Nilson Laçan Laclan De Moraes Lá de Vila Isabel A Disse Adel Ribeiro Faria Do Irajá A Ana Paula dos Santos De bom sucesso Humberto Luiz Afonso Do Aqui do Centro da Cidade A Glória Regina Rodrigues Pira Ciaba Lá de Neves São Gonçalo A Ana Paula De bom sucesso Ana Paula de novo É a mesma Ana Paula Deixa eu ver Para eu poder tirar Ana Paula dos Santos De bom sucesso A outra Ana Paula dos Santos É a mesma Ana Paula O Eliezer Do Engenho Novo Esses são os participantes Pelo telefone Do segundo passaporte A gente vai deixar aqui Que os convidados Que vieram lá de Sacramento Possam Lembrando que Sacramento Em São Gonçalo Tá gente Grupo Espírita de Evangelização Em Sacramento São Gonçalo Possam escolher O participante Pelo telefone Que é o ganhador Do segundo passaporte William Tavares Esteves Do Irajá Você É o ganhador Do segundo passaporte Para estar conosco Dia 12, 13 e 14 de outubro No 5º Congresso Espírita Do Estado Do Rio de Janeiro William Seu telefone está aqui Nós vamos passar Para Sheila Para daqui a pouco Ela tentar ligar Para você Mas se você estiver nos ouvindo Ou alguém que te conhece Esteja nos ouvindo Ligue para nós 3386 1400 Para que a gente possa explicar Já vou te dizer Que no dia 12 Você deve comparecer A partir do meio dia Que o Congresso começa Às 14 horas Mudido de um documento Com foto Que pode ser um passaporte Carteira de identidade Carteira de motorista Carteira militar Tem que ter foto Você pode comparecer Para você poder retirar O seu passaporte E ser o convidado Dessa parceria Rádio Rio de Janeiro CERD Para esse Congresso Maravilhoso Voltando aqui Aos nossos amigos Do Grupo Espírita De Evangelização Em Sacramento Eles iniciaram aqui A conversa conosco Falando que eles precisam De tarefeiros Então eu vou deixar Que eles mesmos Expliquem e indiquem Que tipo de tarefeiros Eles precisam Para quem E como Esse tarefeiro Queira se apresentar lá Sim A gente precisa Muito de evangelizadores Por conta da quantidade De crianças chegando A gente está Com pouquíssimos evangelizadores E também A gente está precisando De um professor voluntário De informática Porque a gente conseguiu Da faculdade La Salle Uns computadores Montamos uma salinha Mas ainda não conseguimos Uma pessoa disponível Para aplicar As aulas de informática Para as crianças E eles precisam muito Por conta da necessidade Do lugar Que eles não têm acesso A quase nada Então Tem alguém aqui Marinês Pelo WhatsApp O Valério de Bento Ribeiro Perguntando o telefone Para contato da casa Ah sim É Valéria Então é Valéria O telefone é Valéria O telefone é 2614 3851 3851 Valéria Nós vamos responder a você De novo pelos atos Tá O telefone E vocês que ficarem Interessados Que moram aí próximo Que gostariam De estar Participando das atividades Da casa Vocês podem fazer contato Pelos 2614 3851 Que vocês vão receber Todas as informações Mas vamos falar Fala Esse sacramento Para o pessoal Principalmente de Niterói São Gonçalo Fica perto de Santa Isabel Perto de Pacheco É um lugar assim De fácil acesso Tá gente Então quem quiser visitar Principalmente no sábado De manhã Não é? Sim Pois é E por falar no sábado Pela manhã Você falou que sábado Pela manhã Começa com café da manhã Para todos Tem a prece inicial Depois a evangelização De crianças e adultos E logo depois almoço Explica um pouquinho Para a gente Como é que funcionam Essas atividades Do sábado É A gente recebe as crianças Logo pela manhã Com café Até as 9h15 Às 9h30 É feita a prece coletiva E às 9h45 Inicia a evangelização Tanto das crianças Quanto dos pais Que é Os pais ficam no ESDE Sim E as crianças Vão passar a linha De evangelização Então eu achei interessante Você me disse Lá fora Que vocês servem Em média No sábado 150 refeições Sim E eu fiquei curiosa Minha nossa Como conseguir Mantimento Comida Não é Todos os sábados Café da manhã Leite Pão Biscoito Para 150 pessoas Vocês aceitam doações Como pode doar A pessoa pode levar Quais os dias E que tipo De doação Vocês recebem Fiquei emocionada É A gente não sabe dizer Como consegue Mas a gente consegue Graças a Deus Mas a gente precisa Precisa sempre Porque além Dessa Dessa comida Que a gente oferece lá A gente assiste também As famílias Que tem muita dificuldade Crianças com Debilidade Crianças precisando muito Carentes Com anemia Com problema de saúde E a gente tem Graças a Deus A gente dá Faz tudo quanto é jeito Vai feiras Eventos Sempre faz eventos Quando não dá pra fazer lá A gente faz em outro local Mas a gente Graças a Deus Tem conseguido Bastante ajuda E você me disse Também Que vocês aceitam Doação Para o bazar E a roupa Mesmo aquela roupa Que não esteja assim Imperfeito 100% Aquela roupa Que já está um pouquinho Usada Também é útil Porque vocês Passam para as famílias Então as doações Em roupas Também são importantes Sim Qualquer tipo de doação E principalmente Chinelos Ela me diz que Chinelo é É primordial Isso aí Muito usada A gente distribui Muitos chinelos E aí o ouvinte Pode ligar para você Porque pode levar Também durante a semana Não é? Sim Pode sim Levar durante a semana Se necessário Eu posso pegar no local Também Que bom Esses detalhes são importantes Para vocês perceberem Que é uma casa Que vive de doação E que também se doa Isso Por isso é que nós estamos Batendo tanto na tecla De que foi uma casa Que nós conhecemos Em atividade Atividade do Feirão Pro Remanso Fraterno Que é uma outra Casa de Amor Que atende a famílias Atende a crianças Que fica também Em uma área Muito carente No local De difícil acesso Que se não fosse O remanso ali Eu não sei Que tipo de atendimento Aquelas famílias Aquelas crianças Aqueles adolescentes Teriam Vaz das Moças Fica ali em São Gonçalo Em Niterói O lugar onde o remanso fica É um lugar De difícil acesso Mas tem inúmeras famílias Que moram ali Então o remanso ali Ele tem uma importância Primordial Para aquela comunidade E aí nós encontramos Uma outra instituição Que também vive de doações É Que capta Né Doações Ela acabou de citar aqui Chinelo Né Roupas mesmo Que não estejam Tão 100% assim Claro que não podem estar Suas Mas roupas Que você pode achar Que não dá mais Para você usar Porque se não servem Para o bazar Servem para doação E para atendimento A essas famílias Isso mesmo E normalmente São famílias numerosas Né Com crianças Das mais variadas Faixas etárias Com idosos Então ajudem Com bebês Isso Vamos nos esforçar Para ajudar Fralda também Muito pedido Fralda Muita coisa Isso Grupo Espírita De evangelização Em sacramento Em sacramento E agora nós vamos Acabar com o suspenso Nobre Crespo Para estar Para estar Sorteado Participando O Fernando De Madureira Constâncio Isso Oliveira, Cátia, Maria Amélia, César Seavrada, Davi Fabiano, a Sandra, André Kardec, Lúcia, Cristiane, Gervásio, Márcia, Ivete, Rita Batista, Vera Pestana, Ana Paula, Renata Gonçalves, a Cláudia do Irajá, o Antônio Sérgio, a Irani, o Alexandre de São Gonçalo, o Rômulo Baldez e a Márcia Ferreira, encerrando agora, nesse momento, o nosso contato pelo WhatsApp e nós vamos escolher aqui um ganhador para o livro Casos e Não Acasos, de Valdemir Cruz. Minha amiga, me dá um número aí de 1 a 35. 15. Número 15, Marcos de Oliveira, você é o ganhador da tarde de hoje do livro Casos e Acasos, de Valdemir Cruz. O livro é lindo, eu tenho certeza que você vai gostar muito e aí daqui a pouquinho nós fazemos o sorteio do Facebook, porque também tem gente pra caramba no Face, mais dois minutinhos e nós encerramos a nossa atividade também pelo Facebook, agradecendo como sempre a sua participação e a sua audiência e voltando aqui aos nossos amigos do Grupo de Evangelização em Sacramento, o que mais vocês gostariam de falar sobre a casa? Olha, como você já disse, a nossa casa é uma casa que vive de doações e que tenta fazer o que o Espiritismo não pede, que é trabalhar em amor, amar a Deus primeiro, sobre todas as coisas, é o próximo como a si mesmo, é o que a gente está tentando implantar e naquele local, que é um local carente de tudo, de não ter nada, não tem saneamento básico, é um local muito carente mesmo, apesar de ser na cidade, não tão longe da cidade, há 15 minutos da cidade, mas é um local que precisa de muita ajuda e essa casa foi um ponto de luz do Espiritismo naquele lugar, porque não há nenhum centro espírita na Casa de Redondelo, nem em Santo Isabel, só de Pacheco, que eu conheço de Pacheco para baixo. E nós chegamos ali, fomos como moradores e fui conhecendo a realidade e havia necessidade de ajudar. Sim. E aí a gente, com a ajuda de amigos, conseguimos montar esse grupo de evangelização e estamos caminhando, pedindo ajuda e caminhando com Jesus. Fazendo a diferença. Isso aí, temos que agradecer, muito agradecimento a todos que nos ajudam, todos os amigos, encarnados, desencarnados, principalmente o doutor Bezerra de Menezes e Euripe de Bassanufo e as pessoas do nosso grupo, que são, assim, cansáveis na tarefa. Eu não posso dizer que não tenho, porque eu também trabalho bastante, mas o grupo é de uma... É uma equipe. Muito especial, graças a Deus. Agradecer a minha filha, a Patrícia. Vai aí o nosso abraço. A Patrícia, né? A Patrícia, que nós conhecemos lá no feirão, já demonstrou essa garra de trabalho que vocês têm. Nós ficamos muito felizes. Ficamos mais felizes ainda por vocês terem aceitado o convite, que o nosso intento aqui é que você, ouvinte e amigo, conheça esses participantes dessa atividade. Dessa e de todas as outras, mas em particular essa atividade, porque é uma atividade de ajuda extraordinária, vocês não fazem ideia. Só quem já foi, quem já participou de um, é que consegue perceber a importância dessa atividade chamada feirão beneficente. E aí, quando nós encontramos instituições que estão ali se doando, doando o pouco que tem, repartindo o pão junto com outros irmãos. Lembrando que aquelas, essas instituições como a nossa, que são as beneficiadas, elas necessitam desse empurrão, necessitam dessa ajuda. E aí, nós encontramos uma casa tão jovem, né? Uma casa de apenas seis anos. Mas, como disse a nossa queridíssima Sueli Caldas, seis anos aqui na Terra, né? Porque no plano espiritual, provavelmente, essa casa já estava fundada há muito tempo, assim como os tarifeiros que estão ligados a ela, comprometidos, né? E o Valmir sempre no apoio, né? É, estou tendo um apoio. Nosso médio de transporte. É, nosso médio de transporte. Estão repetindo aqui o telefone e o endereço da instituição? É, 261, o telefone é 2614-3851. E o endereço é Rua Libano Feira Porto, 526 Sacramento São Gonçalves. Se você não conseguir anotar, não tem problema. Depois você pergunta para a Cheilinha. Cheilinha é nosso caderninho mágico. Ela tem todas as informações. Algum ponto de referência ali na entrada de Pacheco? É, após a oficina Reis, a segunda rua esquerda. Pronto, ficou mais fácil, né? Pelo Facebook, nós temos o Antônio Medeiros, Arthur Arruda, Angélica Castro, Francis Alex, Ana Paula Coelho, Sancler, Cristina Marques, Aurora Guimarães, Guilherme Pacheco. O que é que é Toca da Cigarra? É um local? É uma página. É uma página que curte o Movimento Espírito em Foco? Edilene, Ana Paula dos Santos, a Cristina Charles, a Sandra Regina, Eliane Botelho, Patrícia Dodd, Rafael Vale e a Cilidônia Alves, concorrendo a Help Me Eduque, o número de 1 a 18. Número 15, Eliana Botelho, você foi a ganhadora do livro Help na tarde de hoje. Nós esperamos que você curta o livro porque é maravilhoso. O Roçando Klinz é um grande, grande pedagogo. Quem lê esse livro aqui vai certamente tirar grandes lições no quesito educação. E como nós estamos encerrando o nosso setembro amarelo, nós nos despedimos de você, deixando você mais uma vez com essa música maravilhosa. Maravilhosa. Agradecendo a Carlinhos Conceição esse talento extraordinário e realmente, com um grande abraço, um beijo nos seus corações, viver é a melhor opção. Tenham todos uma semana de paz, com muito amor. E agradecendo a presença dos nossos amigos aqui, nós desejamos prosperidade, muita paz ao grupo de evangelização em sacramento. Que vocês prosperem, que vocês cresçam, que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão ali por perto, possam visitá-los, conhecer o trabalho de vocês e quem sabe ser um participante dessa atividade maravilhosa. Obrigada. Que Jesus abençoe a todos. Ninguém vem ao mundo passear, não, não há regime de exceção, certamente encarnar tem lugar e razão, o acaso é zero acrescentado a essa equação, o acaso é zero acrescentado a essa equação. Nesse corpo onde você está, você não imagina o trabalhão, os rascunhos e mapas, a preparação, e arrogantemente você diz não acredito não, e arrogantemente a gente diz não acredito não. Ninguém foge da responsável. Ninguém foge da responsa ante a ilusão, que andou submetendo o próprio coração. Concebemos na ilusão da morte, tenebroso e capital castigo, e aí matamos, nos suicidamos, meu Deus que perigo viver. É a melhor opção, somos todos aprendizes, não se torne o vosso coração, amigo tenha fé.